Sabe de uma coisa rapá, tava andando pela rua com a maior fome, chupando dedo, plena Nova York, fiz saudade da comidinha lá de casa. Ué, você não disse que ia ser da melô do marinheiro rapá? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí. Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei, entrei, entrei por engano, entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Aceitei, me engajei, fui conhecer a embarcação. A popa e o convés, a proa e o timão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar Sem a menor chance nem maneira de voltar Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tuscão Liverpool, futebol, futebol, bancaque de Japão E eu aqui descascando batata no porão Liverpool, futebol, futebol, bancaque de Japão E eu aqui descascando batata Entrei de gaiato no navio A vir, a bom, entrei pelo cano Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei, entrei por engano Liverpool, futebol, bancaque de Japão E eu aqui descascando batata no porão Liverpool, futebol, futebol, bancaque de Japão E eu aqui descascando batata no porão Pensei que era moleza mas foi pura ilusão Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão Entrei de gaiato no navio Detainho, se eu vou me derrubar Maiapada no navio, futebol, 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 bate de Japão 3, 2, 1